Item 6, processo R.T. 8.500, R.T. 830, 2011-62. Recurso administrativo interposto pela Destilaria Santa Família Limitada em face do Auto de Infração 333 de 2010 da Arcesp, que aplicou penalidade de advertência e multa em razão de não conformidades identificadas durante fiscalização por descumprimento da legislação vigente. Diretor relator, Dr. Reif Barros. Em 26 de abril de 2011, a Agência Reguladora de Saneamento de Energia do Estado de São Paulo, a Arcesp, lavou o Auto de Infração 0333-TN-1989-2010 contra a Destilaria Santa Família Limitada, UTE Santa Família, referente a não conformidades relativas à ampliação de instalações de geração de energia elétrica sem o devido registro na ANEL e problema na manutenção da central geradora UTE Santa Foni, regente Feijó. No Auto de Infração, foi aplicada a penalidade de advertência e multa no valor de R$ 3.240,10, conforme descrito no quadro a seguir. A SESP realizou tentativa de notificar a empresa sobre a lavratura do auto de infração, mas a correspondência foi devolvida pelos correios com motivo de destinatário não encontrado. Então, a Agência Estadual realizou a notificação por edital, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 5 de agosto de 2011, diante da não manutenção ou apreciação do recurso, além de não pagamento da multa, a SESP encaminhou o processo à Supremesa de Administração e Finanças, a SAF da ANEL, para fim de execução da cobrança. A SAF também não obteve sucesso nos seus procedimentos, tendo também publicado a notificação no Diário Oficial da União, de 3 de 4 de 2012, informando que o não recolhimento da multa implicaria a inscrição da empresa no cadastro informativo dos créditos não qualificados do setor público, federal ou cadim. Não recebendo qualquer resposta da empresa penalizada, a SAF encaminhou o processo à PGE para fim de inscrição em dívida ativa e demais providências cabíveis. Contudo, a PGE identificou que, em razão do envolvimento do agente em processo de recuperação judicial, havia um novo representante legal da empresa, para o qual não for encaminhada uma notificação, de forma que não havia sido esgotada a possibilidade para a entrega da notificação pessoal. Desta forma, seguindo a recomendação constante do espaço 0217 da PGE, de 25 de junho de 2012, a SAF devolveu o processo à SESP para assandamento do que foi considerado pela PGE como um vício no procedimento da construção do crédito levado a cabo pela Agência Estadual, fato que obstava a inscrição em dívida ativa. A SESP retomou os trâmites, visando a notificação pessoal do novo representante legal da empresa, tendo obtido sucesso na sua oportunidade com os ofícios 418 e 418 de 2013, ambos emitidos em 10 de 2013 e entregue em 16, 17 e 10 de 2013. Em resposta, no dia 29 de 10 de 2013, a destilaria Santa Fani enviou um fax, um recurso contra a autoinflação, o qual foi analisado pela diretora da SESP, que em 6 de agosto de 2014 decidiu para manter a penalidade aplicada. Com isso, o processo foi restituído a ANEL para análise do recurso em instância superior, sendo distribuído à minha relatoria em 15 de setembro de 2014. Para subsidiar a análise da questão, minha assessoria solicitou à PGE a elaboração de um parcerio jurídico que tratasse da admissibilidade do recurso apresentado pela destilaria Fani e da regularidade da lavratura do autoinflação e cobrança de multa à empresa, em virtude da mesma estar à época submetida ao processo de recuperação judicial. A PGE se manifestou, por meio do parcerio 053, mediante a qual opinou pelo reconhecimento imparcial ao provimento do recurso interposto, mediante conversão da penalidade em advertência ou caso preenchido de requisitos normativos para tanto a penalidade de interdição das instalações ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria, reitero, para EC 53-2015, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que a penalidade de multa seja convertida em advertência, pois não é possível juridicamente aplicar sanção pecuniária a titular de empreendimento de geração sujeita a registro. Portanto, com essa observação da PGE, me leva a um fato inusitado. Nós estamos tratando aqui de um processo cuja multa é R$ 3.240,10. Então, é um processo que se arrasta já há um certo tempo. Se nós considerarmos as publicações do Diário Oficial do Estado de São Paulo, publicação aqui feita pela ANEL, e mais os homenores envolvidos nisso aqui, para no final a gente chegar à conclusão de que, por se tratar de um registro, cabe uma advertência. Significa dizer que a gente precisa ter um teste de consistência desses processos para evitar que ele tenha todo esse custo que nós venhamos aqui a ter. Investir um certo tempo numa coisa que levaria a uma multa de R$ 3.240,00 para uma advertência. Eu me permito passar logo para o dispositivo, porque já é uma posição consagrada pela PGE, e significa dizer que nós estaremos, pelo menos, economizando alguma hora aqui, na hora que eu vou direto ao dispositivo. Diante do exposto que consta no processo 48.500.0048.30.2011.062, voto que eu conheci no mérito do aprovimento parcial e recurso administrativo interposto pela Distinharia Santa Fonei Limitada, em face da ordem de fração 3.3.2010, lavado pela Agência Reguladora de Saneamento do Estado de São Paulo, acerto no sentido de converter em advertência a penalidade de multa no valor de R$ 3.240,00. R$ 3.240,10 é o voto. Em discussão, quer dizer, aqui, então, em síntese, a conclusão é de que um empreendimento que tem registrado apenas, mas não podemos aplicar a penalidade de multa. É só a penalidade de multa. A NEO tem a competência para fiscalizar, só que como a lei estabeleceu que a competência da NEO para fixar multa, apenas aqueles empreendimentos sujeitos à outorga. Como ele não tem outorga, a gente não pode multar. Ele não tem nem faturamento. Então, a possibilidade fácil também de você aplicar sobre um empreendimento que não tem faturamento. Então, pode advertir eventualmente do limite, pode até caçar o registro, ter ditar e tal, mas multa não pode por essa falta de embasamento legal, não é isso? Previsão legal. Então, ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer e no mérito da aprovimento parcial o recurso administrativo interposto pela Destilaria Santa Fani Limitada em face do AI 333-2010 lavrado pela Arcesp e no sentido de converter em advertência a penalidade de multa aplicada. Próximo.